Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês já sabem que a babosa está sendo o ingrediente da vez e várias marcas estão fazendo a sua linha. A Maria não ficou pra trás e trouxe a linha Babosa Mix que além de ser de babosa, é específica pra cabelos ondulados, cacheados e crespos. Se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber meus vídeos antes de todo mundo e me acompanha lá nas redes sociais, porque eu sempre posto as minhas finalizações, os bastidores e várias outras dicas por lá. Vocês viram que já faz algum tempo que a babosa vem sendo altamente utilizada nos produtos capilares. Porém, eu nunca tinha visto um produto que trouxesse a babosa e fosse específico pra cabelos cacheados, crespos e também ondulados. A Maria, além da linha Lisena, que todo mundo conhece, também tem linhas pra cacheadas, pra onduladas. Inclusive, eu tô devendo pra vocês a resenha da linha Home de Lis ondulada, mas pera aí que logo, logo ela sai. E agora eles lançaram a linha Home de Lis Babosa Mix. Aí vocês estão vendo os quatro produtinhos da linha. A linha é composta por shampoo fio pool, condicionador selante, máscara hidratante e um ativador de cachos. E dá pra ver aí que ela já tem uma embalagem diferente das outras embalagens da Muriel. A Muriel, nessa linha, a Muriel deixou de lado aquela embalagem quadradinha e fez uma embalagem que lembra bastante a folha de babosa. O design dela é bem diferente. Eu vou se inserir e falar que essa embalagem já me conquistou, pois eu não gosto daquela embalagem quadrada. Conforme você vai usando o produto, fica muito difícil você tirar ele da embalagem. Essa embalagem redondinha, essa embalagem mais fluida, pra mim, se tornou mais prática. Além do extrato da babosa, a linha também contém um composto de aminoácidos e o depatenol, que vai ajudar não só a dar o brilho, que é a função da babosa, como também a fazer o cabelo crescer mais saudável. A babosa não tem só essa função de dar brilho. A babosa também é um ingrediente que ajuda o cabelo a crescer mais forte, crescer mais saudável e também crescer com essa maciez e esse brilho intenso. Outra coisa diferente na linha, segundo a marca, é que os produtos têm um pH baixíssimo. Infelizmente, eles não mostram na embalagem o pH do ativador, nem do shampoo, nem do condicionador, mas na máscara tá escrito que o pH é 2,5. Eu vou ter consideração que a maioria dos pHs são 4 a 5, realmente é um pH mais baixo e a justificativa da marca foi que esse pH mais baixo ajudaria o cabelo a definir mais. Mas, e com relação à consistência? Porque qualquer um do lado sabe que a consistência dos produtos interfere no resultado final. Dá pra ver aí que a linha inteira tem esse efeito leve. O shampoo, ele é perolado e dá pra ver aí que ele é bem perolado e ele já apresenta liga por conta da babosa, porém não é uma liga muito... Então dá pra ver aí que ele não tem um alto índice de babosa, porque se tivesse, ele teria uma liga e seria bem mais encorpado, porque a babosa é um ingrediente bem encorpado. Já a máscara, ela apresenta nenhuma densidade, ela é uma máscara que facilmente cai, que facilmente dissolve no cabelo, tem essa aparência bem levinha e essa mesma aparência levinha é também no condicionador. Porém, se você comparar o condicionador e a máscara, você nota que o condicionador é bem menos denso do que a máscara. Então ele realmente é uma aguinha praticamente, ele não tem densidade nenhuma e ele propõe esse efeito leve. O ativador de caixas também vem nessa mesma proposta, o que é algo surpreendente, porque a maioria dos ativadores de caixa apresentam uma consistência mais densa, uma consistência de colinha e não é o caso desse ativador da linha Babosa Mix. Não apresenta essa consistência grossa, essa consistência de colinha. E agora vamos às minhas impressões e ao resultado. Vamos começar por esses dois, que é o shampoo e o condicionador. Esses daqui eu usei mais, realmente, e o que eu reparei é que o shampoo, embora ele tenha uma proposta fio-poo, ele ainda deixa o cabelo bem áspero, então você não sente tanta diferença entre ele e shampoos com sulfato e o condicionador, você sente sim que ele amacia. Entretanto, ele não tem um alto poder desembarassante. Então se você usar só esses dois, você sente um pouco de dificuldade na hora de desembarassar o cabelo. Já a máscara, ela foi meu queridinho, realmente eu senti que com ela meu cabelo ficou bem hidratado, ajudou sim a desembarassar o cabelo. Então quando eu colocava a máscara na rotina, antes do condicionador, eu sentia que meu cabelo ficava muito mais fácil de desembarassar e ficava muito macio. E o ativador de cachos, que ele é um ativador que você mal sente no cabelo. Como ele é um ativador de cachos, eu fiz essa finalização aqui em cima, que é com o cabelo molhado, e o que eu senti é que na hora que eu colocava no cabelo, como o cabelo estava bem molhado, ele desmanchava e parecia que não pegava no meu cabelo. E outra coisa que ele tem, que não é algo que eu simpatizo, porém tem gente que gosta, é que ele tem aquele efeito de brilho intenso molhado. Então como vocês podem ver aqui, parece que o meu cabelo está molhado ainda, que ele está um pouco encebado, digamos assim. Ele não está encebado, meu cabelo não está oleoso. Entretanto, esse efeito molhado, ele dá essa impressão. E quem tem cabelo oleoso, sabe que isso é o nosso pior pesadinho. Com relação à definição dos cabelos, no cabelo ondulado, ele não aumenta a definição. Ele deixa com a definição natural, ele não segura as ondas. Então eu diria que ele está mais para um living, do que necessariamente para um ativador de cachos. Quem gosta dessa sensação do living, vai gostar dele. Ele realmente tem um alto poder de hidratação, então você não sente o cabelo ressecado. Então em resumo, eu gostei bastante dessa linha, para quem quer um resultado natural, para quem quer o cabelo mais hidratado, mais macio e com um brilho. Entretanto, eu não diria que é uma linha exclusiva para cabelos ondulados, cacheados e crespo. Essa linha da Muriel, ela entra à venda esse mês, então se você aí quer testar, então corre para as lojas. No site aqui embaixo, no link da Ikezaki, vai ter essa linha, então corre na minha lojinha para comprar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Também se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai receber meus vídeos de todo mundo. E lá nas minhas redes sociais, eu sempre posto as minhas dicas, as minhas finalizações, as primeiras impressões. Então me acompanha por lá para saber tudo. Um beijo, até o próximo vídeo.